Nós estamos com uma série de políticas sociais que são muito distorcidas do ponto de vista de beneficiários, porque beneficiam mais quem menos precisa, que não chega na população mais necessitada. Nós temos um mau uso de recursos nessas áreas. Uma série de questões, falando de áreas como saúde, como educação, como previdência social, onde as pessoas às vezes dizem que há um problema de dinheiro, às vezes de fato há um problema de dinheiro, mas além da questão do dinheiro, há uma questão de prioridade, de competência, de eficiência, de como é que o setor público se relaciona com o setor privado, enfim, uma série de questões que têm que ser tratadas e não estão sendo tratadas como deveriam. O que está de errado no SUS é uma ideia equivocada que está na Constituição de 88, que o Estado tem a obrigação de dar para todo mundo saúde pública, integral e gratuita. E todo mundo tem direito a todo tipo de atendimento de saúde. Essa conta não fecha, você não tem dinheiro para tudo isso. E acaba acontecendo que os grupos mais organizados, com mais capacidade de se mobilizar, acabam captando e capturando os recursos do SUS, enquanto que a população mesmo não tem acesso. Saiu ontem, o anteontem, uma pessoa do IBGE, onde estão os equipamentos no Brasil para atendimento das necessidades da população. Estão no centro-sul, porque o setor privado atende, vende serviços para o SUS e atende a sua clientela. O SUS tem problemas de muitos tipos e que precisa de uma revisão bastante aprofundada. Você tem um fenômeno que acontece, porque tem o direito, todo mundo na Constituição, de atendimento completo e integral. As pessoas entram na justiça para exigir do SUS. Tratamentos muito caros, medicamentos muito caros que não estão no atendimento cotidiano. Os juízes autorizam, porque a Constituição garante, todo mundo tem o direito. Então, muitas pessoas que poderiam estar pagando a medicina, o seu tratamento, estão usando o SUS, enquanto que as pessoas que não têm como buscar uma advogada e moram em regiões mais atrasadas, mais afastadas, não conseguem, não conseguem chegar lá. Você tem que ter um sistema onde você tem que compartilhar os gastos para quem puder pagar. Todo mundo tem que ter acesso a essa coisa básica. E quem não tem dinheiro, não tem recursos, tem que ter apoio e tem que ter financiamento público. Quem tem, tem que compartilhar, tem que entrar com a sua parte, com a sua contribuição. Porque você nunca vai ter dinheiro para cobrir todas as cidades, toda a população, porque os custos da saúde são crescentes e são infinitos. Então, você tem que dizer, bom, aqui o setor público vai entrar, aqui é prioritário, essa população é prioritária, a gente vai entrar melhor aqui. E você tem que ter outros mecanismos para você atender e compartilhar os custos e a responsabilidade com outros setores. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto